Oi gente, então hoje eu tô aqui para mais um vídeo aqui do YouTube, e bom, com muita alegria e felicidade, eu venho vos trazer mais um vídeo de toalete, não, venho vos trazer o primeiro vídeo de esquibe de toalete tour defense, o primeiro vídeo neste canal de esquibe de toalete tour defense, porque os outros eu esqueci de postar. Então, hoje estamos aqui para quê? Então, em primeiro eu vim vos falar uma coisa, o Cláudio, porque eu não vos falei antes, porque eu não consegui gravar. Então, o que que o Cláudio me deu? Vocês estão vendo esse Astro Upgrade Titã Cabraman? Foi ele que me deu. Foi ele que me deu. Mano, eu fiquei mal feliz quando ele me deu, eu tava quase chorando. Quer dizer, eu tava chorando um pouco, mas na mesma, mano. Mano, ele é muito gentil. Escrevem aí no chat, né? Enfim, então, mano. Escrevem aí, mano, ele é muito gentil. Agora, mano, eu coloco assim, hashtag Cláudio é muito humilde. É, mano. Hashtag Cláudio é muito humilde. Desde que eu comecei esse jogo, ele me falou pra... Ele me falou pra eu jogar com esse... Quando eu comecei esse jogo, ele já me dava coisas. Agora, ele me deu uma coisa pra eu apelar. Mas, ó... Vai nas trades... E daí... Na beia, o bagulho tá colocando o nome de alguém. Tá vendo aquele bagulho roxo? Aquele botãozinho roxo? Sim. Fica nele. Daí, é o... Daí, é o teu... Espanco de trades. É. Olha aqui, gente. Eu dei duas semanas pra ele. É, mano. Olha. Olha o que que ele me deu, mano. Aqui, olha, 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 olha. Só faz 13 horas que ele me deu isso. E também há três meses atrás. Mas... Eu esqueci de ir na cama. Não. Tem... Então tem que ir há três meses atrás. Ah... Ah... Que mais, ó... Tu vai, ah... A última trade... De três meses. Qual é? É que eu não sei qual é, mano. A última trade de três meses atrás. Ah, tá. É, mano. Ele também me deu o Titã Cameraman, TV Homem... Olha, não me fala onde é que tá o Titã Cameraman, tá? Onde é que tá o Titã Cameraman? É. Então tem um lugar muito melhor com outra pessoa. Ah, não, mano. Então tem um lugar muito melhor com outra pessoa que comprou ele. Eu sei que nunca. Ele também tem um lugar muito melhor com uma pessoa que comprou ele. 21 dias parece 3 anos mano aí mano há 21 dias tu me deu um senhor Patrick Day em 2024 um titã caminhar então não ia estar comigo é verdade eu te dei um titã caminhar também né é foi quando eu fiquei meio viciadinho neste jogo eu passei umas 3 horas jogando mano eu não lembro de que tem me dado 296 gemas então gente o que eu tenho pra falar pra vocês sempre me ajude seus amigos que depois eles vão te ajudar ainda mais que John me pagou de 8,9 bilhões de robôs e você adorando muito e você dando coisa muito boa pra ele mas como tu não tem essas coisas boas repetidas ele te dá de novo então o que que eu tenho pra falar pra vocês o que que então o Cláudio ele é muito gentil um cara muito gentil e o que que eu tenho pra falar pra vocês um dia vocês vão poder jogar com ele jogar com ele e comigo não tava combinado né um dia não algum dia de algum mês de algum ano então o que que nós vai fazer vocês vão ter que me colocar em amizade e eu vou entrar no meu server privado aqui de de toilet e de eita mano eu entendi onde eu falo titan cameraman olha na tela tu trocou ele por um mítico é mano tu também trocou o que tu trocou isso tudo de personagem mano mas tá vendo o mítico é o titan que eu sempre coloco nas partidas é por isso que ele é mais ainda por cima o cara te deu 80 zemas a mais então gente o que que eu tenho pra falar pra vocês ajudem o próximo mano eu só queria não saber que o titan cinema nem é uma né não tem aceitável tipo o cláudio se eu te falar que eu dei várias coisas por 100 zemas eu não sabia que isso daquivalia assim tanto tanta eu não sabia mano que isso daquivalia a 50 zemas pois sabe quantas coisas que eu dei que vale 50 zemas pra uma pessoa 5 por 100 zemas olha aqui olha Esther Patrick Esther Patrick Esther Patrick Esther Patrick quase o Patrick e ele só me deu 5 zemas olha a quantidade que eu dei pra ele eu fui escamado e eu não sabia eu também já fiz camada e eu não sabia e só menino eu fui gorda de cascar também sim eles chamam ele de UTS e me deu UTS tá ligado e eu pensava quando eu tinha visto que o meu vídeo é muito bom eu toquei UTS pelo vídeo foi um ótimo foi um ótimo erro pra pessoa que eu toquei mano sabe o que que eu também fiz um dia 173 gemas sabe por que um titã e Spikerman nem upgrade só titã porra mano eu sou muito burro então é quanto que nós jogamos uma partida mesmo é bem que eu ia falar olha aqui pros dentinhos do meu dragão ele não escova os dentes a faz anos por isso que tão pretos mano eu não sei qual bicho colocar no bloco vazio que eu queria olha mas não vai e me diz qual bicho eu coloco então tu pode colocar o laser onde é que tem o carro na mão que isso daí até não é mais não é laser laser cameraman não é large car carro laser cameraman deviam trocar o nome para carro laser cameraman não também tu pode colocar o upgrade se tem cameraman não não é de ataco não é de ataco não é de ataco mas só que eu prefiro tu colocar o laser o large laser cameraman carro caro é muito difícil jogar gente é muito difícil jogar enquanto eu gravo porque porque eu estou em telefone e para vocês ouvirem meu amiguinho aqui que se chama claudio eu tenho que ficar em ligação em outro telefone que tem menos internet ainda ai também eu vou fazer um dia um vídeo de estampal gás e aí Vai dar pra isso, viu? Tá igual. O que é? São 11 e 1. Gente, estamos gravando este vídeo 11 e 1. 11 e 1 na França. E lá no Brasil, são 11 e 1. Não, não era 3 horas a menos pro Brasil? Ah, é 4 horas a menos. Então são... Eu sei, eu sei quanto que é. Posso falar logo? Quê? 11 menos... 11 menos 4. Então, 11 menos 4. Primeiro, nós tira do 11 e 1. O que é que vai fazer? 10. E 10 menos 3 vai fazer 7. Já sei. 7 horas. 7 horas e 2. O outro, mano. O bairro e o Leandro não é que a pessoa é muito sua batida. Bom, né? Então, quanto nós começar... Quanto eu vou jogar com... Quanto vocês vão jogar comigo e com o Cláudio, pode ser que nós vai em uma partida. Só que aí vai ter que ser só com o cara forte. Por quê? Porque, tipo... Senão nós vai perder na Wave 2. Não, mas... Só que esse estado também de Bahia nós fazemos ganhar mais dinheiro, sabe? Mas também nós vai perder... Aí também, né? 10... Imagina, então... Nós... 4 pessoas... 2 fracos e 2 fortes. Vamos até que Wave? Não, 5. Não, 5, velho. 3 fortes e 2 fortes. Não, enquanto isso... Bom, vocês... Vocês podem chamar o nosso amigo forte para o nosso mais, daí não perde na Wave. Então, vocês chamam vossos amigos com nós para jogar com nós. Bom, no futuro, no futuro, se eu tiver mais de 100 inscritos, ó... Enquanto eu tiver 10 inscritos, vamos fazer um... Eu vou fazer um dia de jogos onde é que eu vou jogar vários mapas com vocês. O Claudio vai jogar um ou dois ou vários também. Não sei quantos que ele vai jogar ou se ele não quiser ele não joga. Mãe, ou se eu tiver disponível, né? É. Ou se ele tiver disponível. Se ele não tiver, ele não joga. É, galera. Se eu não tiver, eu estou um pouquinho a mão. Sim. E também, né... Bom, voltando... Ele é muito gentil, vocês... Se ele tivesse um canal, eu ia falar para vocês se inscreverem no canal dele. Mas, galera, ó... Se vocês me nervarem, eu tenho um Rage absurdo. com o Rage absurdo, velho. O quê? Quando as pessoas me nerv... Eu tenho que... Reaprendendo a falar. Eu não... 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 Gente, ele está quase falando a sua primeira palavra. Espera aí. Ele está quase. Ele falou a sua primeira palavra. Eba! Não sei se é uma palavra. Não sei se é uma palavra. Não sei se é uma palavra. É verdade. Eu não... Eu não... Ele falou a sua primeira palavra, gente. Finalmente. Tá. Desculpa. Desculpa. Vou parar. Vou parar. Vou parar Eu nem sei o que eu tô dizendo Eu nem sei se enervar É uma palavra É uma palavra Eu acho que eu reprovei Na parte de português na escola Nem tem português na minha escola Tem francisês 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 Quando você tá aprendendo francês Você tá francisando A lei de Fran Oh não, uma televisão Olha pra carinha dela Olha pra carinha Tu apostas Tu apostas quanto Que tem pessoas que saíram do vídeo Só porque nós não tava em uma partida Tu apostas quanto 89 89 Não Ah tá Eu não aprendi bem A gente não tá aprendendo A gente não tá aprendendo Quando a gente tá aprendendo francês A gente faz Francisismo Francisês Não Não Francisismo Então gente Nós tá rindo Nós tá falando dessas coisas Só pra rir, tá Não é mesmo maldade Francisismo Francisismo Demais Nós estamos francisendo Demais Gente Quanto mais vai colocar o chipão? Quê? Quanto mais vai colocar o chipão? Não, coloquei Agora eu só vou esperar até 5 mil Só pra acompanhar Só pra acompanhar os chipãs Também vai ter esse chipinho aqui Não confia que é um chipão Não, não confia que é um chipão Ele vai ter 25% Eles vão ficar 25% mais lentinhos Olha como é que eles vão ficar Não 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 tem chocolate Deu esse chipão Ele tá quase morrendo É não Só com os bichos normais Cuidado Só com os bichos normais Ele morreu com os bichos normais É, morreu com os bichos normais Olha aqui pro meiste Ele é normal Normal Ela é normal Eu comendo Com meus dois mel Entre a moça Né, né, né Olha, olha, olha aqui Olha Olha, qual é o anúncio de hoje A gente Ai, vamos ter que matar os toaletes Hum, como se eu não sabia disso Hum, como se eu não sabia que nós tinha que matar os toaletes Hum, eu não sabia, né Canguru, pula por cima dos toaletes E pisa na cabeça deles Tão, tão, tó, tão, tã, 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 tã Eita, tá sendo sequestrado, tá sendo sequestrado. Ah, ele não tá mais sendo sequestrado. Não, é claro que nós só tá brincando, não é verdade que eu fiquei triste porque ele não tava mais sendo sequestrado. É o que que ele acha? Não, mano, que nem ficou mais que a brincadeira que eu tava sendo sequestrado. Ei, tu achava que eu tava sendo sequestrado mesmo? Depende. Ah, eu só preciso de Nilzão. Por quê? Porque eu fardo pra evoluir ele, vou evoluir o Titã. Mano, tem o Boyz normal, ele tava parado aqui onde que eu tô. Aqui, ó. Ele tava... Tinha vários aqui, paradinhos, sem se mexer. E daí, ele morreu com o Boyz normal, velho. É isso. Olha lá. Cacacá, meu nome é Cacacá, meu nome é Cacacá, meu nome é Cacacá, meu nome é Cacacá. Mano, imagina, uma pessoa foi visto no nome da outra e ela diz... Cacacá, Cacacá, Cacacá. Não, é que não vai me atacar, Cacacacá, Cacacacá. Ah, olha a turma do palco francês pra ver se eu não vou atacar, Cacacá. Entendeu o que que é, né? Tomar de um pão de palco, ele não vai passar. Mas, por cima, o teu bicho consegue atacar algum com teu antigo. Mano, olha a vida do Fly do Albu. Mano, tava com 900k. Tava com 900k. Não, tava com 1 milhão. Mano, eu disse que este squad aqui ia ser forte, leva o máximo. Mano, este squad vai ser fortinho, leva o máximo. É que dá uma dica aí pra quem jogar no solo aí. É que dá uma dica de squad. Bom, vocês podem excluir este daqui porque ele é meio inútil, tá? Vocês podem colocar este daqui no lugar deste. Mano, mano, o tio é o nosso também. Senão não vai dar pra ser squad. É squad! É squad! É squad! É squad! Que, olha Alright. Aquele cara que tem a voz meio quebrada. Oi, hein? Como é que vai? E aí? Tudo bem você, quer? Ah! E aí um, eu ergo bem. Ou vem? Não, não! Mano, olha os dois homens que estão quietos. Mano, o meu titã tá atacando de muito longe. Ó, sai. Se eu colocar meu bicho level máximo, ele pode tirar até o range. O titã é 55 de range. No outro do ele, o titã também é 50 de range. Caralho, é muito, mano. Mano, ó. Mano, 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 ó. Não evolui o teu astro. O teu astro que tá atacando lá do início, tá? Por quê? Tu vai ver que eu vou ficar no mesmo range que o teu. Ah, mas eu quero evoluir ele. Assim, ele dá 65 de range. Espera. Espera, viu? Tá. Antes disso, tu vai ver que eu consigo chegar no range que eu... Ok. Só preciso do dinheiro. Caralho, tu tá pobre? É. Diminuir o range. Isso aqui. Vai seguir de novo. Só preciso de 10k. Mano, eu tenho que dar 10k. Vou colocar um outro mace aqui, ó. Um... Uh... Tamo morto. Mano, eu tenho vários squads. Mano, eu tenho vários squads. Mano, eu tenho vários squads. Ok, eu já sei o que que eu vou ter que fazer pra nós salvar. Agora... 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 Eu vou... 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 Ó... Ó... Tá comendo o range do meu astro. Sério? Eu vou... Cadê o que tá comendo o range do meu astro? Eu tô daqui. Sim. Sim. Level 7? É ainda possível? Eu tô... Eu tô... Eu tô... Humilhando meu. Não, mas tu que me deu, então. Tu que normalmente tá me humilhando. Tá comendo lá? Não. Não, mas o Robux que me deu. Então o Robux que tá me humilhando. É verdade. Pera, tu comprou com Robux? Não. Porque você tá tendo os Robux comigo. Ok, eu também faria isso. Mas dependesse da quantidade de Robux que eu tinha. Porque tipo, se eu tinha 400 Robux e isso daqui custasse 500, eu ia ter que comprar o mais barato. Não. Sim. Não, não. Não, não. Não, 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 não... Mãe, você gostou da minha imagem? Gostei, adorei, ela é muito linda. Hum, eu peguei. Por quê? Por quê? Eu acho que é muito linda. Eu acho que é muito linda. Hum, muito linda. Se você diz que o Toalette morreu, vocês vão fazer nada. Vocês podem fazer o que vocês querem ter esse vídeo. Vai perder, mas vai perder. Oh, mas eu não vou correr. Por quê que é o Toalette? Não dá pra ver ele de tão pequeno que ele é. Ah, ele vai morrer. Ele vai morrer. Ele vai morrer, ele vai morrer. É bom. Ok, vocês podem fazer o que vocês querem com esse vídeo. Vai colocar ele na vossa boca. Mas eu vou transformar o vídeo de me levantar. É, é a problema mesmo. Eu sinto você. Isso mesmo. É! 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 Eu posso tirar a naranja? Eu acho que eu quero. Mãe, pode parar de esquivar para o Andy Não A melhor resposta é não Eu coloquei um poste para o máximo Mãe, o meu cliente é para o meu amigo A melhor resposta é 5% maior E com um grande doi, é só muito bom Eu acho que é o meu planeta com o meu cliente Vão me lembrou o que? Eu acabo o vídeo ou eu continuo o vídeo? Tchau, gente Esse vídeo vai acabar, né? Porque eu adoro, né?